Se você deixar o like em 3 segundos e comentar as duas palavras, Eternatus Pokémon, você vai ganhar um super coraçãozinho aqui nos comentários. Então vai, Trevinho, conta pra nós aí. 3, 2, 1. Conseguiram, galerinha? Então deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal e também ativa o sininho, galerinha. Que todos os dias sai dois vídeos aqui no canal. E hoje a gente conseguiu fazer, mano, uma coisa incrível, de verdade, galerinha. A gente conseguiu fazer uma coisa sensacional, que vocês tem que ficar até o final pra ver, né, Trevinho? Com certeza. Então, galerinha, agora fica com o vídeo que tá muito legal e muito... Divertido! Alô, rapaziada, beleza? O Fih aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, galerinha, tamo aqui novamente com Pokémon Survival, Trevinho. É o Eternatus mesmo. Galerinha, cês não fazem ideia o quanto eu tenho puto online nesse servidor, né, Trevinho, mano? Nossa, eu já... Nossa, o Fih me acordou, tava... Juro, galerinha. Eu vou deixar passando agora, na hora que ele spawnou o Eternatus, mano. E, velho, ele spawnou. Eu já liguei pro Trevinho, agora nem é o horário que a gente grava os nossos vídeos, galerinha. E, mano, eu chamei ele porque eu não podia deixar de registrar isso pra vocês, né, galerinha, Trevinho? Com certeza. Então, mano, Eternatus tá aqui, galera. Então, ó, quantos likes você quer, Trevinho, pro Eternatus entrar na Ultra Ball? Sete mil likes. Porque, galerinha, é um Pokémon que ele quebra Master Ball. Isso mesmo. Se você tocar na Master Ball, ele vai quebrar. Ele é igual o Missigno, galerinha. Então, vai. Vamos lá. Vai. Eu vou tocar a Ultra Ball e eu quero ver todo mundo deixando o like, porque cada like vai ser muito importante. Beleza, Trevinho? Beleza, Ofinho? Então, vamos lá, galerinha. Pode deixar o like em 3, 2, 1 e vai! Galerinha! Vai. Vai. Ai! Nossa! Ele virou o jogador da Max, Trevinho. Caraca, ele ficou nível 100, Ofinho. Olha isso. Pera, na batalha ele tá 70 pra mim, Trevinho. Pra mim, ele já praticamente virou nível 100. Que bizarro. Mentira. Eu peguei! 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 Ai, eu entendi. Eu entendi. Eu entendi. Eu entendi. O quê? Mano, isso é... Ele simulou o jogo, Ofinho. Como assim? Tipo, no jogo ele começa na forma base, né? Aham. Tudo mais, né? E aí, quando tu vai batalhar com ele, tá ligado? Quando chega a um certo nível na batalha, ele vira essa coisa e qualquer Pokémon que tu lançar, tu consegue capturar, tá ligado? Pera, sério? Então, eu acho que ele simulou o jogo. Caraca, mano. Que legal, véio. E, galerinha, esse daqui, ó, o Your Cat com o Fortnite Snow 2 é só porque eu tava fazendo a capa do vídeo, tá bom? Eu peguei o Eternatus, tipo, no Game Mode pra fazer a capa do vídeo só, né, Trevinho? Não se preocupe, tá bom? Porque é assim que a gente faz a capa do vídeo, tá bom, galerinha? Mas, mano, eu quero ver ele agora, Trevinho, mano. E é por isso também que não deu a conquista no chat, porque eu tinha, infelizmente, pegado ele pra fazer a capa, né, Trevinho? Isso mesmo. Então tá, vamos ver ele. Ele veio o quê? Ele veio o quê? Ah, pelo menos você tem o Eternatus, né? Pera, tem um Pokémon Shine aqui. Tem? Tô vendo umas estrelinhas? Tem um Pokémon Shine aqui. Onde tu tá vendo estrelinha? Nossa, meu olho é muito bom, mano! Caraca! Meu olho é muito bom! Tô vendo umas estrelinhas aqui. Onde tava essa estrelinha? Mano, eu vi lá de longe, Trevinho, mano. Um Pokémon Bebe. Nossa! Um Pokémon Bebe... Ué, acho que tô bugado, Trevinho. Por quê? Ué, deu de novo a mensagem do Eternatus no chat, mano, da Thumb, mano. Que mensagem? Fala que é meu combo de Eternatus, tá ligado? Ah, todo mundo é Eternatus agora, filho. Ah, todo Pokémon é Eternatus agora. Joga aí pra fora da Pokébola, aí, vai. Pera, pera. Sai, Timor! Ele veio nível 100, Alvinho? Não, ele veio level 70, Trevinho, mano. Ah, parecia que era nível 100. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Que louco, mano. Olha aqui, Trevinho. Oi. Olha ele aqui. Que louco, mano. Ah, ele veio dessa forma. Pera, Trevinho, joga um Pokémon seu aí, level forte, mano. Deixa eu ver. Joga Galáctias aí, logo a Galáctias. Tá. Vamos testar uma batalha. Se eu, se você, se você me der dano, né? Vou dar um Dragon Day, hein? Você pode me dar dano, vai. Tá, vamos ver. Ele tá level 100. Na batalha ele fica level 100. Do nada. Ele tá gigante, é Max? Tá, acho que tá. Eu não tô vendo, ele tá invisível pra mim. Também não tô vendo. Caraca, mano. Eu não sabia dessa habilidade dele. Esse, eu acho que deve ser a habilidade dele mesmo, Trevinho. De verdade, mano. Caraca. Mano, olha que Pokémon roubado, velho. É, não tem como fazer nada, olha isso. Mano, que Pokémon roubado. Olha lá. Que isso, mano. Ó, acabou agora o Dynamic Cannon, Trevinho. Mas, mano. Que Pokémon. Nossa, acabou com quatro Pokémon meu. Em um hit. Isso é porque eu não tenho outro ataque, Trevinho. Outro ataque que dá dano, tá ligado? Mano. Senão, eu tenho certeza que ele ia levar mais, sabia? Com certeza. Mano do céu. Que Pokémon roubado, mano. Tá, deixa eu sair da batalha. Caraca, galerinha, velho. Mano, eu, Trevinho, que eu vou deixar algum Pokémon com você, mano. Como assim? Mano. Ai, um Dragonite do Farol. Vou derrotar ele. Porque, mano, eu tô com um quatro lendários. Você tá só com um, eu tô com um... Ah, tem que achar, tem que ir atrás de um, então. Ó, é só eu não vou deixar o eterno... Quer os seus armazenos, Trevinho. Não, não, não. Não quero nenhum lendário. Eu quero atrás de algum, tá ligado? Tem certeza? Tenho. Tem certeza mesmo? Tenho. Tudo bem, tá. Ó, eu estou oferecendo. Não quero. Não quero. Tá. Porque vai estar escrito, onde é o Wolf? Ah, mano, eu tô triste agora, velho. Por quê? Ah, mano. Ele é muito roubado. Olha isso, mano. Mas isso não é triste. Isso é bom, não é? Não, ele é bom, mano. Mas ele é muito roubado, mano. Esse Pokémon é muito roubado. Caraca, mano. Ele virou Gigantamax? Pra mim, não, Trevinho. Pra mim, não virou. É, também não virou. Beleza, ele é level Pokémon Totem, um Dragonite, level 100, em alguns tapas. Então ele é a primeira Gigantamax do jogo, se você perceber. É mesmo, é a primeira Gigantamax do jogo mesmo, velho. É aqui no Pixelmon. Eu só queria saber como eu coloco ele com a Gigantamax, tá ligado, Trevinho, mano? Então, eu não sei se funciona só comigo, tá ligado? Quando eu vou batalhar com você, essas coisas. Pera, ele tá level 100 ali agora. Oxi. Oxi, ele não tava level 100, ou tava? Mostra. Olha aqui. Level 100 agora. Ah. Ô, Pokémon, você se decide, hein? Eu tô ficando louco ou ele é level 70, Trevinho, mano? Ele era nível 70 e foi pra nível 100. Mano. Gente, eu acho que esse Eternatus ainda tá meio bugadinho, assim, mas... Como que é no jogo lá, Trevinho, que você joga, mano? Ah, a gente nem pode virar a Gigantamax lá, tá ligado? Não, mas eu tô falando, tipo assim, ele vem nível 70, ele vem nível 100. Nível 70, mas não dá pra virar a Gigantamax, tá ligado? Ele só vira na hora da batalha contra o próprio Eternatus. Mano, que Pokémon extremo. É tipo os Aces e a Meseta, não dá pra virar a Gigantamax deles. Sério? Não dá. Mano, que Pokémon diferente, de verdade, galerinha. Esse é um Pokémon que foi difícil. Trevinho, fala quanto tempo eu fiquei online nesse servidor ontem, mano. Ô, Vinho, eu nem sei, eu nem lembro que hora você deixou o server, de verdade. Mano, eu tô desde ontem fazendo isso, de verdade, velho. Eu fiquei horas e horas, mano. Nossa, o Pokémon é muito roubado, velho, de verdade. Eu acho que ele é mais forte que o Arceus, que o Mewtwo, que tudo. Eu também acho. E agora, Trevinho, eu quero mostrar uma coisa pra eles, mano. O quê? Eu vou entrar no Game Mode 1 só pra mostrar, mano. Depois eu vou sair, tá, Trevinho? Porque, mano, eu gosto de mostrar essas curiosidades porque eu acho muito interessante, tá ligado? Sim, sim. Se eu der um Poké Spawn Eternatus, tá ligado? Vai lá, professor Wolf. Ó, ele vem no level 100 ali, tá ligado, galerinha? E ele já... Pra nível 70. Tá nível 70? Aham. Eita, tá mesmo? Tá, e ele vem, ó, ele vem na forma Gigantamax, né? Se eu tacar a Master Ball, olha isso, galerinha. Olha isso, mano! Ele quebra a Master Ball. Vou jogar Ultra Ball. Parei, não, sai, sai, sai! Sai, me deixa sair! Acabar com o Trevor. Mano, até se a gente estiver no Game Mode 0, quebra a Master Ball? Sim. Deixa eu ver, se fosse tipo, ah, uma Master Ball que eu peguei no Survival, tá ligado? Oh, meu Deus. Acerta o Hitbox, né, Wolf? Vamos ver. Vamos ver. Ele ia quebrar? Vai. É, galerinha. Não tem como pegar Eternatus com Master Ball, mano. Que roubado, mano! Que Pokémon é esse, mano? Significa que eu vou ter que ir atrás de algum lendário que dá pra pegar com o Master Ball. E também, Trevinho, eu vi uma coisa. Ah, eu acho que eu sei porque ele foi fácil de capturar. Hã? Lá na wiki do jogo, mano, fala que ele... O catch rate dele é 10, mano. Sim, é que eu nem falei, Ofinho. É que lá no jogo, em si, no Sword Shield, quando ele vira a forma Gigantamax, é mais fácil capturar ele. Nossa, mas não faz muito sentido, né, o Faz? O quê? Mano... Não, é que é a história do jogo, né? Tu tem que ter o Eternatus, se eu não me engano. Ah, se tu é obrigado a ter o Eternatus? Tipo assim, é uma... É um status, entendeu? Ah, entendi. Porque tu tem que ser o herói que conseguiu transformar o Eternatus numa pessoa boa. Porque ele não é mal, mal, mal. Quem é mal foi quem criou ele, que era o locutor do jogo. Ah, entendi. Caraca. Ele que fazia a locução dos jogos de Sword Shield lá em Galar. É, mano, eu vou ter que estudar mais Pokémon de Galar, galerinha, mano. Eu sei muito pouco sobre as habilidades, sobre os itens novos que chegaram. Mas, beleza, então, Trevinho. Já que o Eternatus foi capturado, vamos dar um rolezinho pra ver o que a gente consegue encontrar pra você hoje, mano? Beleza, bora encontrar o Arcel Shine, meu. Bora encontrar o Arcel Shine, meu. E outro Eternatus spawnou, meu Deus! Mano! Meu Deus, o que que tá acontecendo? Esse é meu, esse é meu. Ali, Trevinho, spawnou a Gigantamax, Trevinho! Não recebeu, deixa eu ir lá. Spawnou a Gigantamax, mano! O que que tá acontecendo? Mano! Oi, Eternatus, tudo bom? Seja meu amiguinho. Ele tá nível 100 já. Pera, ele já tá nível 100! Já veio nível 100. Por que que o meu veio 70 depois ficou certo? Deixa o like, galerinha! Isso aí! Se inscreve no canal se não for inscrito, porque vai ter que ficar aqui na minha outra bol! Cadê você? Não tô conseguindo te ver, cadê você? Ele cobrou meu outra bol. Ah, é aqui, tá. Ele já quebrou meu outra bol de novo. Mano! Ele tá zoando com a minha cara, né? Mano, eu tô de cara. Ele tá quebrando de primeira minha outra bol, Finho. Como assim? Tá quebrando de primeira. Mas você entrou em batalha? Pera. Ó, refleti até o tipo de... Eu tô em batalha! Vai, Trevinho, você consegue. Mano, ele tá quebrando de primeira a outra bol. Eu prometo pra você. Ó lá. Dois. Ah, não. Hum... Pera, você teve sorte mesmo? Mano, eu acho que eu tive, Trevinho, velho, de verdade. Ah, não. Ah, não. Fleta é o Melton. Ih, vai. Pera, mano. Então ele realmente pode vir nas duas formas, Trevinho, mano? Eu acho que sim, mano. Caraca, mano. Vai, fica. Olha o tamanho desse eternácio do Trevinho, mano. Nossa, o meu é mais gigante que o teu? Mano, se eu tô dando mais gigante, é o Max, Trevinho, mano. É, mas o teu consegue se transformar, não é? Então, eu não sei como eu vou transformar ele, tá ligado, mano? Às vezes ele se transforma, às vezes não, né, o Vinho? Nossa, ele já tá no level 100. É, ele é um Pokémon que eu não sei como ele tá ainda, galerinha. Acho que ele tá meio bugado. Olha isso, olha isso. Ele, 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 ele não... Eu acho que teu, meu, dei sorte, Trevinho, dele vir no level 70, agora, e na primeira forma, tá ligado, velho? Porque daí ele não sai toda hora. Porque daí ele faz o quê? Ele entra na forma gigante do Max, daí acontece aquilo que o Trevinho falou, ele já entra na Ultra Ball pra dar continuidade do jogo, tá ligado, mano? É tipo uma história, tá ligado, gente? Mas sabe o que não faz sentido? Hã? Porque, tipo assim, eu li antes na Wiki lá do próprio Pixelmon, galerinha, mano, que ele spawna no level 70, Trevinho, o Eternatus. Sim. E ele spawna na forma base, não na... E não faz sentido esse aqui spawnar, é tipo um bosta, tá ligado? Mano, não faz sentido nenhum, galerinha, porque... Gente, vocês viram no chat ali, certinho, né, mano? Porque na Wiki realmente fala, galerinha, que ele spawna Eternatus, spawna no level 70 e na forma base, de verdade, de verdade mesmo. Eu li antes de começar o vídeo, mano, de fazer o vídeo, mano. Cara, cara. Ele não quer entrar, o Finho. Não, tá com a Master Ball, né? Não dá Master Ball, infelizmente. Mano, então, mano, eu acho que vem as duas formas então, galerinha, beleza? Você, eu vou provocar ele, eu vou jogar Great Ball nele. Foi com o Great Ball que eu capturei ele no jogo. Sério? É. Cara, eu tô muito de cara, Trevinho, de verdade, mano. Ó, porque dá pra capturar ele, tá vendo que tá mexendo, né? Sim, sim, dá pra capturar ele. Caraca, mano. Caraca, mano. Vai, Teratus, Mico! Quer ajuda, Trevinho? Hã? Quero. Dá apoio moral. Vai, Trevinho, vai, Trevinho. Como é que é? Vai, Trevinho. Nossa, que apoio moral mais animado, hein? É esse que é, amigo, hein? Mas, mano, de verdade, galerinha, eu tô, tipo assim, mano, meio que de cara. Sabe, o Vinho ficou a noite inteira, daí depois spawna o mundo lá. Ah, mano, eu sou muito desarrarado, tá ligado, mano? É pro Trevinho, tá ligado? Agora, eu não sei, Trevinho, o que que tu acha, mano? Porque lá na Wiki realmente fala isso, mano, eu tô, tipo, pensando nisso, mano. Então, é que talvez teve atualização, tá ligado, Vinho? É, e a Wiki demora pra atualizar também. Ah, não fica, parece que na última ele simplesmente quebra, tá ligado? Mano, tem que dar um dano nele, Trevinho. Não dá pra dar dano nele com isso aqui. Por que não? Eu tô com o Melton, tá ligado? Mas o Melton, né, nível 43. Mas você não tem nenhum Pokémon que consegue dar um daninho nele? Não. Ó, tem o Mega Tiran de Tarva. Ele tem uma defesa absurda, eu fico. Vou derrotar aqui. E ó, e depois, galerinha, o meu Eternatus já ficou no level 100 também, mano. Sim. Parece que eu quero o meu no level, na Gigante Amex já. Peguei! Pegou! Ah, ele veio de novo daquele jeito. Como assim, Trevinho? Ele virou a forma que tu tá, eu acho. Pera, sério? Aham. Ah, eu vou dar... Tem um PC aí, é o fim? Tenho, tenho, pera, pera. Caraca, mano. Eu capturei nessa forma, velho. Vai. Bota um PC aí. Não faz sentido nenhum. Nossa, ele virou... Eu vou lembrar pra você que ele virou de novo aquela forma. Ó. Deixa eu ver. Ó. Eita! Ele tá nível 100, mas ele veio naquela forma. Vamos ver os... Deixa eu ver os status dele. Dá Dash Full. Não aumenta nada. Tá, ele veio com Dragon Dance, enfim, ó. Aham. Cross Poison. Ah, por isso que ele não tava dando dano no meu Meltan. Porque ele só tinha ataque de Poison. Mano, sabe uma coisa que eu não tô de cara, Trevinho? Hã? Por que que o meu então veio o level 100 e virou a Gigantamax? Então... Pode vir das duas formas, então, velho? Eu acho que sim, mano. Só que o meu... Por que que eu... O que? Eu não entendo. Eu não entendo. Será que ele vira a Gigantamax na batalha, então? Pode ser que sim, mano. Eu queria fazer um teste. Deixa eu ver aqui. Eu vou tentar esse Rotom aqui, vai. Não, ele não vira, Trevinho. Eu acho que tem que dar metade do dano nele, mano. Ó. Ele não virou? Não vi, Trevinho. Não cheguei a ver. Ah, mano. Coloca aqui, joga o teu alternatio aí. Joga aí, joga aí. Vai. Ó. Eu acho que tem que chover bem na hora. Beleza, entra em batalha aí, beleza. Tá. Vou dar um dano no seu, tá? Vou também. Tá. Uh! Não entrou, velho. É, gente, realmente... Não... Ih, buguei. Qual que é o ataque que tu usou? É... Dynamic Cannon, Trevinho. Nossa, muito poderoso, né, Vim? Que... 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 Que veio o teu, Trevinho? Que nada que veio o teu? Bashful, eu falei? Bashful? Não aumenta nada, nem diminui nada. Mano, o meu também... Pera, o teu também? Tipo, o meu é Kirk também. Não diminui nada, nem aumenta nada, tá ligado? Nossa, mano. Então, galerinha, podemos concluir uma coisa com esse vídeo, Trevinho, mano. O quê? Um. Ele spawna, então, talvez, das duas formas. É, então. Não, dois, ele é... Ou é difícil pra caramba, é muito fácil. É, três. Na week do jogo, está falando que ele spawna o level 70 e na forma base. E não é isso. Não, ele não veio nível 70 na forma da base, ele veio na forma suprema dele e nível 100. Mano, eu acho que é meio aleatório isso, sabia, Trevinho? Uhum. Porque o meu veio na forma base e na forma base, mano. Eu queria muito, eu achei o meu ver ali, né, agora. Ih, depois ficou level 100. É, então. Cara, que coisa confusa, mano. Mas a gente tem que dar uma estada melhor nisso daí, Trevinho, mano. De verdade, mano. Nossa, mas agora tem dois lendários. Pô, e dá pra montar ele, né? Não, devia dar. Devia dar. Mas, louco, lá no meio dele, Trevinho, parece tipo um planeta, sei lá, que tem ali dentro. Nossa, esse planeta fica na cabeça dele depois, não fica, mano? É, então. Mano, muito louco, mano. Caraca, mano. Eu tô de cara de conseguir dois alternatos, Trevinho. No mesmo dia. Mano, e agora volta quem? Falta Kubifu. Kubifu, o... O... Aquela, o... Como é que é o nome dele? Ah, você que jogou, Trevinho. Eu não joguei muito. Zarude. Zarude. Falta o Zarude. E falta... Mano, tem um mítico que vai lançar na atualização do Moutris Articun nos Zapdos, tá ligado? Que ele é verdinho assim e tipo, parece um tipo grama, tá ligado? Verdinho tipo grama, tá ligado? Eu também te mostro no vídeo de uma outra hora. Ele tem tipo um chifre assim, verdinho e fica no céu assim, maluco. Caraca, eu acho que eu nunca vi esse Pokémon. E tem aquele outro, aquele ursão, Trevinho, que a galera fala que não é lendário, mas eu considero ele meio melendário o mítico sim, viu? É que toda hora que eu pesquiso ele, quer ver? Ó, vamos pesquisar aqui, ó. Cubifu is legendary. Ó, deixa eu ver aqui. Ó, ó, Cubifu, na Bulbapédia, né? Que é um... Ó, is a fighting type legendary Pokémon. Então ele é legendário sim. Ó, é um Pokémon lutador lendário introduzido na geração 8. Então ele é lendário. Galera, tá escrito lá, lendário lutador. E olha que é um lugar que é bem, tipo, bem conhecido, tá ligado? É porque, mano, galerinha, às vezes vocês falam que ele não é, porque a gente pode ter visto em algum lugar. Mas eu e o Trevinho, a gente sempre pesquisa as coisas antes de começar o vídeo, né, Trevinho? Essas coisas, mano. De coração. Igual o negócio da Wiki, tem um Pokémon Boss ali, mano. Ele realmente, mano, fala uma coisa e depois no jogo fala outra. Eu fui pesquisar, entendeu? É um lendário Pokémon lutador, tá ligado? Tanto que é tipo um prêmio, né? Porque tu comprou uma DLC maior cara do Pokémon e, né? Ai, esqueço que a Primarina é coisa, mano. Ela é fada, é. Cuidado. Ai, tá. Se essa daqui vai dar pra... Não, vamos ver. Mão Blast. Eu tenho Attack... Eu tenho Attack Steel, mano, aqui. Nossa, mas não vai dar, não. Ela é forte, hein, Trevinho? Trevinho? Oi? Nossa, não vai dar pra derrotar ela não, eu acho, viu? Ela tá top, né? Nossa, ela é forte, viu? E agora, Trevinho, a gente tem que descobrir, mano, como que a gente faz pra colocar esse coisa na Gigantamax, mano. Mano, como é que faz pra ele ficar aquela outra forma, velho? Talvez não tenha, sabia? Mas como? Se a gente enfrentou você, enfrentou ele. Sim, a gente enfrentou ele, afim, mas é que nem nos jogos. A gente enfrenta ele, mas não dá pra virar a Gigantamax, porque é muito OP. Você tá com o Ney ainda aí, Trevinho? O Ney? É. Não. Não tá, né? Ah, mano. Queria dar uma olhada, ver se a gente consegue fazer a postura da Mega Evolução, ou dropar, tá ligado? Sei lá, qualquer coisa, mano. Que não é possível. E tem uma coisa interessante também nesse Pixelmão novo, Trevinho, mano. Não, mas é de verdade, Elfinho. O quê? Lá nos jogos, tu não pode virar a Gigantamax dele, tá ligado? Ah, não mesmo? Não. Já falei, a Gigantamax dele, dos Asens, dos Amazenta, não dá. É até engraçado, né? Porque os principais de um jogo que introduziu a Gigantamax é que nem XY, já percebeu, Alfinho? Os principais não tem Mega Evolução. Caraca, isso é verdade, né, mano? Já passam a pensar? Isso é outra coisa, é engraçado. Move Hellener aqui, Trevinho! Uh, uh, uh! Move Hellener! Ah, 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 ah! Cadê? Move Hellener! Dynamax Cannon, oi, tudo bom? Uh, Dragon... Vou deixar o Dragon desse, eu acho, né? Nossa, esse Eternabinho, ó. Diz Eternatus, Monster, Powerful, Attack, no The Original Form. Deus, Cannon, Moon... Ah, pera! Ele vira a forma original dele? Ah, eu acho que deve ter alguma... Mentira! O Dragon Peel, se não tá aqui normal, eu não quero... Mano, eu acho que é a... Recover, acho que eu vou botar, hein? Recover, com certeza eu vou colocar, Trevinho, mano. Tá, eu vou... Ah, vou mover ali, para dançar! Mano, eu não sei nem se precisa ser Dragon Dance, galerinha. É, então, eu acho que eu vou tirar o Dragon Dance. Dragon Dance também não é bom, né, Alfin? Não, não, ó. Meu moveset que eu, Wolf, preferi foi o seguinte, Trevinho. Eterna Beam, Recover, Cross Poison e Dynamax Cannon, velho. É, então, eu coloquei Cross Poison também agora, né, assim... Porque, mano, esses ataques, galerinha, já são muito poderosos, velho. E eu acho que, talvez, não precisa do Dragon Dance. Porque, para quem não sabe... Não precisa, porque ele é ataque e tudo é especial, se eu não me engano. Ai, é verdade, eu não li isso também, deixa eu ver. É verdade, não precisa, nem compensa, nem dá, nem dá, nem dá. Tá, vamos testar, Trevinho? Vamos testar se realmente funciona isso? Bora, 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 bora. Cara, se for isso, é tipo, então, o Raikweza. Ai, que susto, mano! O quê? Meu coisa tinha sumido, meus Pokémon tinha sumido, vai. O Raikweza, Alfinho! Vai, joga aí. Vamos ver. Tá, como é que é o nome do Otaku? É... É... Eternabinho, vamos ver. Vamos ver. Ai. Eu virei a forma? Deixa eu ver. Não sei, mano. Pera, joga de novo. O teu treinato tá invisível. Sério? O teu treinato tá invisível pra mim. E tu tá bugado. Aí, ó. Send out, Pokémon. O que é isso? Ah, tá. Exerceu pressão. Ah, ele vai recarregar agora, Trevinho, o teu Pokémon. Tu tentou me atacar? Tô atacando. Nossa, tipo, não tá lagado pra mim, mas parece que tá lagado. Dá uma borra aqui, Trevinho. O Eternatus está recarregando. Dá uma borra aqui, ó. Nossa, ele bugou. Nossa, ele é tão forte que ele bugou. Pera, mano. Vamos de novo. Eu vou atacar outro Pokémon sem ser o Eternatus de primeira, Trevinho, mano. Cara, eu vou jogar o Zeissia, mano. Porque é um ataque dragão. Não vai dar tanto dano que ele é fada. Vai. Tá. Vai. Dá esse ataque de mim, vai. Tá, ó. Eternabinho. Ó, não afetou. Virou? Não virou. Não sei. Virou? Mano, ele fica invisível. Mano, acho que tu tem que ver em outra batalha, o fim. Vamos tentar aí eu batalhar contra o Pokémon, velha. Mas você vai matar em um hit, Trevinho, o Pokémon, mano. Verdade, né? Mano, só tem que deixar um Totem, alguma coisa assim pra testar, tá ligado, Trevinho? Porque se não, vai ser um hit só. Deixa eu dar um Poké Spawn, um Squirtle Totem, tá ligado? Vamos ver. Deve ter um Totem aqui no Desert, Trevinho. Não é possível, mano. Um Abra. Não é possível. Ah, e essa chuva que não pára pra essa minha cidade? Eu vou tirar a chuva, mano. Ah, meu Deus do céu, coisa chata. Cara, eu tô muito encucado com o Strevinho de coração, mano, desse negócio do Eternato. Nossa, ele spawnou dois, tá ligado, gente? É sério, mano. É, porque, mano, não foi dois seguidos, porque eu tô muito tempo... É, então. Mano, foi dois e tem um level diferente, cara. Em formas diferentes, mano. Eu não faço ideia o que é certo, o que é a do mais do Trevinho. Mano, como que spawnam o Pokémon Totem, Trevinho, mano? Não, é Poké Spawn, daí o nome do Pokémon, espaço, Totem. Aí, ó, quando eu falo pra vocês, galerinha, que eu faço a capa do vídeo aqui mesmo, olha aqui, Trevinho. Aqui é a capa do vídeo, gente. Olha aqui da TV, mano. A gente já foi lá naquele tornadozão lá em cima? Não lembro. Já, não, na verdade não, vamos lá. Aqui, ó, foi a capa do vídeo, galerinha. Eu faço um negócio que não liga não, né, Trevinho? Não liga não. É, então. Isso aqui nem afeta o vídeo, relaxa. É, só pra fazer a capinha. Falaram que isso daqui é do Rupa, Trevinho, mano, sabia? Do Rupa? Aham. Vamos ver. Ué. Aqui, ó, tem um baú aqui, ó. Onde? Pera, deixa eu ver. Tem o quê? Ah, Rupa Ring, o que faz? Deixa eu ver. Um anel de ouro. Ah, que legal. Ó, tem um Meditian, tem um Pearl String, que eu nem sei o que faz. Olha lá o Rupa Ring ali, ó, fim. Very large Pearls, um pressivo color. Não sei se faz muita coisa, não. Tá? Vamos pegar essas coisinhas. Mas é do Rupa, então, Trevinho, pro anel. Legal, né? E você pode dar isso daqui? O que tem que fazer com esse anel, mano? Hã? O que tem que fazer com esse anel? Não faço ideia. Ah, podia ter aquele evento do Rupa, do jogo XY ou Omega Ruby, né? Que ele pegava e fazia aparecer um monte de lendário pra nós. Verdade. Ah, mano, eu queria encontrar um coisa, um todo, hein, Trevinho, pra testar esse negócio do coisa, mano. Eu também queria encontrar, mano. Caraca, mano. Nós sempre encontra um monte. A hora que a gente quer, não encontra nada, velho. Então, também a gente tá num bioma bem... Mano, você lembra as coisinhas aqui, Alex from Hill, Trevinho? Tem, o TP, dois mil, oitenta, três mil. O TP lá, vamos lá, o TP em você lá, mano. Aqui, pronto. Tô aqui já. Vamos ver se tem algum Pokémon Totten aqui, né? Se aparecer outro Ternatus. Ah, daí eu paro, mano. Se aparecer três Ternatus, aí eu paro, tá ligado? Eu paro mesmo. Eu nunca mais jogo Pixel... Não, velho, eu jogo sim. Nunca mais jogo Pixel por amanhã. Então, galera, é bem-vindo a mais um vídeo de Pixel bom. Ah, mano, vamos spawnar, Trevinho, um Totten, de verdade, pra testar, mano? Vamos. Como eu spawno o Totten mesmo? É boss alguma coisa? É. Não, não, é boss não, é Totten. Totten? Ao invés de boss, é Totten. Fala um Pokémon aí, pra nós spawnar Totten. Ah, sei lá, Rock G, é... sei lá... Corv Knight, vai. É. Totten? É. É, mas como que... Corv Knight... Totten não vai, Trevinho. Espaço Totten. Ah, foi. Tá. Ah, mano, eu começo a chover de novo. Tira a chuva, vai. Tira a chuva, tira a chuva. Ah, tu quer batalhar? Quero ver, quero ver, pera. Fica vendo a dívida de onde, Trevinho, se ele vai. Tá, vamos ver. Vou dar uma Ternabin, beleza? Não? Não virou, não virou. Nossa, mano, e como a gente faz então, mano? Tá dizendo que naquela hora vira outra farma? Caralho. Será que tem algum item? Não é possível, velho. Mano, é que não tem ali na... No coisa, tem nada a ver com o Eternatus, tipo um... Uma pulseira, alguma coisa. Eu vou olhar na Wiki depois, mano, de verdade, mano. É, pelo que... É porque eu acho também que seria muito roubado aquele Pokémon, de verdade. E eu também acho que ele tá meio bugado ainda, Trevinho. Nossa, enfim, 800 de vida aquele Pokémon, mano. Cê é louco? Já nessa forma aí já dá uma surra em todo mundo? É, nessa forma aqui ele tem 400, tá ligado? E já dá uma surra em geral, eu juro pra vocês, gente. Geral ele leva... Nossa. Cê viu que ele levou 5 Pokémon meu? Tá, vai. Beleza. Ai, que forte. Que, galera. Cara, eu nunca sei o que Corviknight é, sabia, Trevinho? Corviknight, eu sempre esqueço também. Ele é Dark, voador. Ele parece metal e voador, não parece? É, ele parece, sei lá, umas coisas diferentes. Tá, vai destruir. Não destruiu? Vai lá, eu quero destruir logo você, Corviknight. Mas, mano, de coração, galerinha. Eu não sei como a gente ia fazer a forma Gigantamax do Eternatus, mano. De verdade. Nós ficamos felizes porque eu pensei que eu ia pegar a forma Gigantamax dele, mas não é. Então, eu também sei que tu ia pegar a forma Gigantamax e ia ficar muito bravo, tá ligado, mano? Você ia ficar muito bravo, né, Fim? Eu ia, ó, vem uma placa do Arceus, eu vou pegar. Você ia ficar assim, tipo... Ah, Trevinho! Eu ia, mano, porque eu fiquei muito tempo no servidor, tá ligado? Pra vir spawnar um do nada, assim, né, Fim? Não sei, eu ia ficar muito triste, mano. Ainda foi ele naquele negócio, Trevinho? Já. Acho que é do... É de Steel, acho. Ah, galerinha, teve um inscrito que falou, Trevinho, que o Zunon que a gente queria pegar... Sabe onde eles spawnam? Hã? Falaram que eles spawnam no fim, mano. No fim? No fim, mano. Então, vamos pro fim. Então, mas... Só que tem que a gente... Ó, mostra uma Lunala Totem, que louco! Cadê? O que, ó, do lado. Tendo derrotar ela, Caterinatus. Deixa eu tentar. Ah, mas ela é fada, Fim. É, é verdade. Acho que você me colocou em maus lençóis, hein? Eu não vou tentar a Eternal Beam. Vai tentar! Vai! Tenta o Cross Poison, então, meu Deus. Nossa, o Cross Poison não fez nada! Nossa, e é super efetivo. Esse é o Eternal Beam. Esse é o Eternal Beam. Mano... É que, mano... Os Pokémon todos eles são bem roubados também, né, mano? Vamos combinar. Vá lá, mano! O quê? Vamos levar uma surra. Quer ajuda? Não, vamos usar recurso. Eu vou demorar um monte aqui nessa batalha que eu vim. Ó, Trevinho. Já que agora você tem o Eternal Beam, eu acho que a Master Ball devia ficar comigo, tá ligado? Não, eu não usei minha Master Ball. Eu acho que devia ficar comigo. Vocês não acham? Não dá com lendário demais já, não? Você queria até me dar um lendário de pena, você falou? Ah, agora parece que eu não tô com pena do C, tá ligado, mano? Então, agora eu quero um lendário normal com Master Ball, tá ligado? E qual você quer pegar? Ah, qualquer um que seja legal, tá ligado? Que não seja em ter esse icune e essas coisas assim. Ô, louco, Trevinho. Tadinho deles, mano. Nossa, um Roll Roll seria legal, por exemplo, tá ligado? E como que spawnam o Roll Roll aqui, mano? Acho que eles spawnam sozinho. Lembra que a gente viu uma vez que um lugar spawnam o Roll Roll? Verdade. É no Nether, se eu não me engano? Não no Nether, só. Aqui também, acho, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui, ó. Check spawns. Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada, que depois a galerinha tem um olho bom, tá ligado? A galerinha ainda não enxerga, mano. Daí eles vêm pra merda. Ó, Eternatus, Meltan, Ghibli. Realmente, aquele dia... Ó, Zygarde Cell. A galerinha falou que realmente no último vídeo a gente passou por uma Zygarde Cell, mas a gente nem viu, mano. Um Zygarde? Aham. Zygarde Cell, né? Aham, nem viu. Nossa. Mano, mas eu fico de cara que... Mesmo achando de spawnar um B, eu me imagino de spawnar um Eternatus, tá ligado, mano? Então, tá ligado? Que isso, mano? E demorou muito pra spawnar um Eternatus, por favor, pra mim isso foi dois. Galerinha, mano, o vídeo é esse. A gente conseguiu pegar dois Eternatus hoje. Então, ó, se um dia eu spawnar um Eternatus pra vocês no Pixelmon, não taquem suas Master Balls. É. Torçam pra ele vir na forma pequena antes, na forma base, na Trevinho, mano. E no level 70, que dele vai ficar no level 100. E você vai conseguir tacar mais fácil na Trevinho, mano. Então, galerinha, deixa o like aí no vídeo. Se inscreve no canal. Ativa o sininho, beleza? E até o próximo vídeo. Amo vocês. Tchau! Tchau!